Olá, começa agora mais um TV Cria Minas Diálogos. O tema do programa de hoje é planejamento urbano. O sociólogo francês Henri Leffreve defendia que o planejamento e a definição de políticas públicas urbanas se desenvolvem no campo de uma realidade imaginada. Para o autor de A Revolução Urbana, mais do que observar aspectos tecnológicos, esse planejamento impõe o desafio maior de imaginar e concretizar a cidade idealizada. O planejamento urbano é um processo que busca melhorar aspectos dentro da cidade, mas precisa ser feito em consonância às necessidades dos seus habitantes. Para falarmos mais sobre o assunto, o arquiteto e especialista em planejamento urbano, José Abílio Belo Pereira é o nosso convidado. Muito bom, José Abílio, você aqui conosco. Muito obrigada, José Abílio, pela sua presença. Então vamos começar a falar de planejamento urbano, né? O planejamento urbano é o espaço, na verdade, de pensar as necessidades estruturais das cidades. Mas antes disso também é o espaço do diálogo entre os técnicos, governo e população? Sem dúvida, o planejamento urbano cada vez mais tem que ser esse espaço de diálogo, de construção. Por quê? Porque ao construir coletivamente empresários, movimentos sociais, setores técnicos, universidade, poder público, ao pensar a cidade com profundidade, qual é a cidade que temos, qual é a cidade que queremos, o que somos, o que queremos ser, né? Quando se faz essa, digamos, introspecção sobre a nossa cidade e estabelece diretriz para o futuro, todo mundo faz ao mesmo tempo uma espécie de treinamento de qual vai ser o seu papel social nessa cidade do futuro. Então a universidade pode se preparar para estabelecer dentro dela as metas para a sociedade do futuro, empresariado também, os movimentos sociais também, assim, todo o conjunto da sociedade vai estabelecer o que é o grande desejo de futuro da cidade. Isso que deve ser o planejamento hoje, uma coisa construída coletivamente, governo e sociedade civil. É interessante a gente falar sobre a cidade porque é o ambiente contemporâneo que nós criamos para desenvolver a nossa arte. E a nossa arte é tudo. É a forma como a gente vive, né? Onde a gente realiza o trabalho, onde a gente tem o lazer, onde a gente cria a família, onde a gente cria história e raízes. Então é muito importante, né? A cidade é uma referência para todos nós. E o que a gente quer, de fato, é uma cidade que a gente tem a liberdade de ir e vir, que possa caminhar nas calçadas sem buracos, que possa ter um espaço público de qualidade, né? Preservado, uma praça pública. Não só os clubes privados que acabam virando praças, mas que os espaços públicos, eles sejam contemplativos também, que eles tenham uso, que eles possam ser espaço para desenvolvimento da cultura, né? De ações que possam elevar o espírito do cidadão que contribui com aquele espaço, né? Por isso, é muito importante a gente pensar a cidade que queremos, mas construir a cada dia. A cidade é o espaço que o ser humano elegeu e cada vez vai mais nessa direção para viver a sua vida. Então, no caso do Brasil, 85% da nossa população já mora em cidades. A América Latina é o continente mais urbanizado do planeta. A América Latina, onde as pessoas mais vivem em cidades. Exatamente. Olha que coisa interessante. Interessante. E no caso, por exemplo, da região metropolitana de Belo Horizonte, 95% da população mora em cidade. Então, só 5% está na chamada zona rural. Nos sítios, nas pequenas fazendas. É, exatamente. Mas assim, só que essa oposição tradicional que a gente tinha de cidade e de rural, ela também não está subsistindo mais, porque a vida rural está completamente urbanizada. Na vida rural tem acesso a todas as comunicações, televisão, celular, eu tenho acesso... Então, a vida moderna. É, a vida contemporânea é como se a cidade tivesse se estendido para todo o planeta. Todas as vantagens de uma vida urbana podem ser encontradas hoje na vida rural também. Então, aquela oposição que a gente tinha, tão forte entre rural e urbano, cada vez ela cai mais por terra. Isso não vai gerar uma tendência ao cidadão que vive na cidade voltar, por uma questão que muito se fala, de qualidade de vida, voltar para o rural? Olha, Jóvis, eu acho que provavelmente sim, mas volta de uma forma um pouco diferente. Os nossos condomínios, que existem pelas zonas suas, as pessoas já estão buscando um pouco esse tipo de vivência. Em todos os lugares aqui. Tem terrenos maiores, mais perto da natureza, mas eles não estão voltando, digamos, o rural para a produção agropecuária. Eles estão voltando para uma vida mais de lazer, de ar mais puro, com menos densidade demográfica, enfim. E a gente está cada vez mais numa sociedade de conhecimento. Onde que se produz conhecimento, onde que se vivencia o conhecimento, pesquisa, desenvolvimento econômico, cada vez mais se faz nas cidades. Agora, Zé Abílio, se por um lado as pessoas tendem a voltar para o rural como uma forma de ter uma melhor qualidade de vida, mas também de ter menos densidade, isso é uma coisa que me preocupa. Porque, veja, na América Latina, nós somos países que ainda a população cresce. Ainda a população cresce. E existe essa perspectiva de nós podermos realmente termos esse espaço com pouca densidade, com poucas pessoas morarem, cidades só de casas. Isso não é muito caro para a administração pública. Imagina, uma avenida onde eu tenho dois, três, quatro edifícios, a verticalização onde moram 300 famílias em cada uma, eu tenho um serviço público. Mas para 900 famílias morarem cada uma em uma casa, não é extremamente caro uma cidade assim? Tem toda razão. Então, assim, o processo de densamento, morarmos mais próximos uns dos outros, é absolutamente central para a gente ter qualidade dos serviços públicos. Senão nós vamos ter que gastar dinheiro demais para pagar nossos impostos. Os nossos impostos é que nos dão retorno de todos os serviços públicos. Mas o que a gente precisa trazer é para cidades, mais mecanismos de abertura do tecido urbano, parques, lugares de lazer, lugares mais abertos, entendeu? Não é a gente fugir das cidades, mas trazer para a cidade mais qualidade de vida. O equilíbrio entre densidade demográfica e esse aspecto da vida mais ao ar livre, digamos assim, da vida coletiva, dos encontros, que as cidades são, sobretudo, lugar do encontro, da produção, da cultura, da convivência, né? Da convivência. Nós viemos para a cidade para conviver, com as vantagens da convivência, né? Então, o que as nossas cidades precisam é incorporar mais espaços públicos de maior qualidade para a gente compensar essa densidade demográfica. Vou dar um exemplo assim. Copacabana é uma altíssima densidade, das mais altas densidades, mas as pessoas não ficam sufocadas pela densidade porque tem que ter a praia gigantesca na frente. É verdade. Entendeu? Não tem garagens nos edifícios, as ruas são curtas, são pequenas, e mesmo assim há uma sensação de alegria, de bem-estar lá. Exatamente. Então, vivenciar uma cidade que tenha grandes espaços públicos, grandes parques, áreas verdes, que permitam a infiltração da água de chuva no solo para a gente não ter problemas de drenagem, isso é que nós temos que construir a nossa cidade, qualidade de vida. Acho que o sentido é esse. E para ter essa organização e essas definições claras, é preciso, na verdade, uma orientação, né? E aí, no caso, o plano diretor, que é o que vai definir isso, o que vai determinar? Explica para a gente um pouquinho o que é o plano diretor de uma cidade. Antes eu queria fazer um parênteses. Toda a legislação urbana, desde lá a Constituição que fala de planejamento urbano, de plano diretor, de função social da propriedade, até o Estatuto da Cidade, depois as leis de habitação, mobilidade, saneamento, são muitas hoje. Todas essas leis nasceram de uma conjunção dos movimentos sociais, aí de origem nos anos 80, 90, com setores técnicos da sociedade. Então, toda vez que a gente falar dessas leis, a gente tem que falar com muito carinho, porque elas nasceram da sociedade. Elas não foram leis que foram, digamos assim, gestadas no Congresso Nacional nem no Poder Executivo. Elas foram gestadas na população. A contribuição do Congresso e do Poder Executivo foi muito importante, mas, assim, elas são leis da cidadania. Então, o Estatuto da Cidade, quando ele vem em 2001, e traz a obrigação dos municípios com mais de 20 mil habitantes, os de região metropolitana, fazerem plano diretor, é exatamente nesse sentido. O que é o plano diretor? É a organização do território, do município, e quando eu estou falando território, o Estatuto fala isso também, é o urbano e o rural. Então, é o território todo do município para a gente estabelecer onde vão ser as áreas de preservação, onde vão ser as áreas de produção agropecuária, onde vão ser as áreas que nós vamos manter os nossos mananciais de abastecimento, onde que nós vamos definir como vão ser as áreas de tratamento de esgoto, onde que adensa mais, onde que adensa menos, onde que existe mais capacidade de infraestrutura, menos capacidade de infraestrutura, onde ficam as áreas industriais, as áreas de logística, do transporte, de carga, enfim, como é que o território se organiza para as metas que existem naquele município para o seu desenvolvimento. Cada município tem suas especificidades, que são de duas ordens, do território, do meio ambiente, do espaço natural onde ele existe, e daquela história da população que ali está assentada há muito tempo, criando suas características próprias, suas identidades. Isso não tem dois lugares no mundo que sejam iguais. Então, o plano diretor é trabalhar dentro dessa ideia de que aquele lugar é único, é específico. Assim como são únicas as pessoas. Exatamente. O que nos diferencia, nos dá identidade, portanto, pode ser os elementos básicos do nosso desenvolvimento econômico, social, ambiental. José Abelha, esse assunto é muito interessante, a gente tem muito interesse nele, mas vamos dar só uma pausa na nossa conversa para chamar o intervalo, e a gente continua no próximo bloco. Você sabe a importância do planejamento urbano no seu dia a dia? Selecionamos quatro livros que detalhem essa influência. Confira agora no Ler e Navegar. O livro O Processo de Urbanização no Brasil reúne uma coletânea de ensaios que busca interpretar a natureza específica do processo urbano brasileiro. A obra, a cidade e seus agentes, práticas e representações consiste em uma reunião de artigos sobre temas urbanos com enfoque antropológico. O livro As Cidades Invisíveis narra a história do famoso viajante Marco Polo. Na obra, a cidade deixa de ser um conceito geográfico para se tornar o símbolo complexo e inesgotável da existência humana. Na obra Revolução Urbana, o tema do urbanismo é abordado como disfarce do Estado e da ação política. O TV Cria Minas Diálogos está de volta. O assunto de hoje é planejamento urbano. O nosso convidado é o arquiteto especialista em planejamento urbano, José Abílio. Então, José Abílio, você estava falando no bloco anterior das especificidades de cada município determinado no plano diretor. Como é que é isso? Então, cada município tem sua identidade específica, seu lugar no mundo, sua população, sua história, seu passado, seu presente e seu desejo de futuro. Organizar isso de uma forma coletiva é que é o grande segredo do plano diretor. Se a gente conseguir organizar e ao mesmo tempo a gente fizer o exercício de estabelecendo nessa organização qual que é o seu papel no processo de desenvolvimento, nós construímos o plano diretor coletivamente. Por isso que o plano diretor tem que ser uma construção da sociedade local. Todo o setor técnico, arquitetos, engenheiros, universidade, todas as áreas de conhecimento são contribuições fundamentais na construção desse processo. mas o processo ele é feito pelo conjunto da sociedade. Pelos atores de lá. Pelos atores de que lugar? São eles que são capazes de dizer qual o futuro que nós vamos nos empenhar para construir. Mas, se a gente pensar, vamos pensar no tripézinho do desenvolvimento sustentável, econômico, social, ambiental. Se a gente pensar do ponto de vista ambiental, a bacia hidrográfica não está presa nos limites municipais. O processo de desenvolvimento econômico não está preso dentro dos limites municipais. Porque tem uma função de trocas. Chegam coisas, saem coisas. Chega matéria-prima, saem produtos. E, do ponto de vista social, cada vez mais, as relações entre os municípios, as relações regionais são cada vez mais próximas. Por exemplo, numa determinada região pode ter um hospital muito importante, de grande especialidade. Não tem que ter um em cada município. Pode ter um para diversos municípios. Centros de conhecimento, de pesquisa, universidade, não precisa ter uma dentro de cada município. Cada vez mais, a gente tem universidades que estão polarizando pessoas de diversos municípios. De certa forma, isso acontece nas regiões metropolitanas. Porque, veja, Belo Horizonte é uma cidade que recebe recursos para um certo número de habitantes, estou dizendo recursos públicos, mas a saúde pública tem que atender um número cada vez maior de cidadãos que vêm de outras cidades próximas e até do interior. Da mesma forma, as universidades, as escolas também. Nas metropolitanas, esse é um processo que já acontece. Nas metropolitanas, isso caracteriza a metropolitana. Isso caracteriza. Mas não há uma troca, na realidade. O que você está querendo dizer é que as cidades têm que fazer de maneira planejada e racional uma troca. Exatamente. Um esforço de complementar. Cada município pertence a uma região. Então, o pensamento regionalizado é absolutamente fundamental para a gente desenvolver processos de desenvolvimento sustentável, econômico, social e ambiental. A fronteira municipal é uma abstração política, mas ela não é uma abstração na vida real das pessoas. Ela não é uma abstração ambiental, ela não é uma abstração econômica e ela não é uma abstração social. Ninguém pensa na divisa para sair de um lugar e ir para outro, para comprar um lugar, alguma coisa de um lugar, de outro. As divisas, a gente está o tempo todo transpondo. E a gestão deve ser, então, além dos limites dos municípios? E como que isso consegue? Nós temos que achar processos. A gente já tem, assim, alguns exemplos, inclusive o CREA teve envolvido em diversos exemplos, eu acredito, bem sucedidos, de pensar planejamento regionalizado. O que a gente não tem e precisa dar um passo grande é pensar como que se produz uma gestão regionalizada. Mas vamos pegar uma outra região, região dos municípios em torno do Lago de Furnas. O CREA participou como interveniente de um convênio que foi feito entre a Lago, que é a associação desses municípios, e o Ministério da Cidade, 52 municípios. Perfeito. E o CREA foi interveniente no processo de capacitação dos atores para fazer os planos diretores. Eram 52 municípios, portanto, uma região muito grande. Nós dividimos em blocos de cinco, seis municípios. Mapeamos as universidades que existiam próximo naquela região. Verdade. Foram, se não me engano, 12 universidades que trabalharam. Então, as universidades foram capacitadas para assessorar os municípios na produção dos seus planos diretores municipais, mas na discussão do plano diretor municipal, a população tinha que deixar o gancho para o regional, ali, dos cinco, seis. Vou chamar isso de micro-regional. E quando pensava o planejamento desse micro-regional, tinha que deixar o gancho para os 52 municípios. metodologia já era essa. Eu não podia fazer o planejamento sem pensar os meus vizinhos próximos e os vizinhos da região que eu tenho inserido. Mas esse processo foi tão interessante que, no final, a grande prioridade dos 52 municípios era o saneamento básico. Por quê? Para manter o lago em boas condições de água para que ele possa fazer florescer a sua vocação turística. Além de gerar energia, que é o motivo pelo qual ele existe, que ele possa criar um outro vetor que, de fato, tenha acontecido. Exatamente. E aí, os municípios se organizaram, buscaram recursos no governo federal, eles fizeram projetos financiados. Esse primeiro processo foi financiado pela empresa FURNA. Centrais Eléctricas, isso. Centrais Eléctricas. Mas o CREA também participou. Nós demos recursos humanos, articulamos, integramos. O CREA foi todo o processo de capacitação para esse processo, digamos assim, de construção dos planos diretores, dos planos micro-regionais e do grande plano regional. Depois, em cima desse processo, foram feitos os planos de saneamento dos municípios, do conjuntinho dos municípios da Bacia toda e isso deu origem à obra de saneamento que não eram obras... Ela estava sendo executada em um município, mas ela tinha uma vinculação com uma região muito maior. porque todos estão delimitados ali, todos fazem parte integrada pelo perímetro do Lago. E tinha troca, né? Exato. Então, o processo de regionalização, ele não é uma coisa que faz frente à autonomia municipal. Ele é um processo complementar ao processo de desenvolvimento social-ambiental do município. Agora, José Abílio, é muito interessante esse trabalho, essa explanação sobre essa questão urbana do planejamento, mas eu queria que, de maneira, sobre a visão de um planejador, da sua competência e da sua história, que você me fizesse um paralelo. veja bem, hoje, uma grande cidade como a região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos aqui uma cidade só, são 32, 34 municípios, mas uma grande cidade só. Como é que você pode comparar a nossa cidade com as grandes e principais cidades do mundo? Claro que nós temos algumas cidades de referência turística, Roma, Paris, Nova Iorque, mas nós temos outras novas, modernas também, Panamá, em Singapura, na Malásia, nos Emirados Árabes, né? Qual o comparativo do nosso processo de desenvolvimento urbano com essas grandes cidades de referência mundial? Eu acho que a grande diferença que existe no Brasil das nossas cidades, ela tem uma base social, econômica, que é a distribuição de renda péssima que nós temos no nosso país, né? Então, por causa dessa má distribuição de renda, as nossas cidades têm uma estrutura que é comum a todas elas, uma estrutura espacial mesmo, que elas são todas muito centralizadas, no centro tem tudo, tem transporte, tem parque, tem educação, tem saúde, energia elétrica, todos os benefícios do urbano. E quanto mais vai para a periferia, pior fica. Então, os direitos da cidadania a ter todos os serviços e acessos aos benefícios, o direito à cidade, aos benefícios urbanos, eles vão escasseando cada vez mais. E para a periferia vão ficando, quem? Vão ficando cada vez mais os mais pobres. Então, as nossas cidades têm essa estrutura, centro-periferia. diferente das grandes referências mundiais. Exatamente, porque quando você consegue ter um nível maior de distribuição de renda, o que acontece? E educação também, não, Zé? Sem dúvida alguma. Na medida que o desenvolvimento começa a ser mais bem distribuído, digo, desenvolvimento econômico mais bem distribuído para o conjunto da população, a cidade tende a melhorar e oferecer todos os recursos, serviços, benefícios urbanos ao conjunto da população, porque ela também pode acessar esse conjunto. Então, depois do Estatuto da Cidade, depois desse ciclo de desenvolvimento econômico que a gente teve, é nítido a gente ver como que as nossas cidades já melhoraram. Então, as cidades um pouco maiores, elas começaram a estabelecer um processo de descentralização, rompendo essa estrutura centro-periferia que a gente tinha. Então, é possível a gente observar em muitas cidades já uma série de outros centros que são centros complementares, aquele núcleo, aquele centro urbano, mas onde as pessoas têm acesso a todos os serviços, a todos os benefícios da cidade, desde educação, saúde, já iniciamos aqui. Nós já iniciamos esse processo. À medida que a distribuição de renda for fazendo, esse processo vai se ampliando. É observado mesmo aqui em Belo Horizonte, né? Já está essa descentralização. não só é observado, mas, por exemplo, a diretriz do plano diretor de desenvolvimento da região metropolitana, ele contempla isso. É verdade. A criação de uma rede de mobilidade, seja por transporte de ônibus, de carro, seja por transporte ferroviário, essas duas redes superpostas a ferroviária e a rodoviária vão dar uma conformação de novas centralidades na região metropolitana. Isso, pressupostamente, faz com que todos os serviços urbanos fiquem mais acessíveis para a população dos periferias. Então, para a gente concluir, aquele tripé é muito importante, né? É o desenvolvimento econômico, que ele é necessário e capaz de promover o desenvolvimento social. com esses dois eu consigo cuidar do meu ambiente. É isso que a gente precisa para ter cada dia cidades melhores e mais adequadas. Só que, para o desenvolvimento econômico ser também bem-sucedido, ele tem que estar amarrado no ambiental também. No ambiental. Os três, esse tripé, ele anda juntinho o tempo inteiro. Muito bem. José Abelho, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Contribuiu imensamente. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por ter nos acompanhado e até semana que vem. o Diálogos de Engenharia e Agronomia e Agronomia mantainak e Agronomia e Agronomia típica